Família Invictus, a bike mais fácil para os seus caminhos mais difíceis. Uma full suspension que mais se parece uma hardtail em performance. Be campeã brasileira de XCO e eleita a melhor escolha do Shimano Fast. Quadro 100% em carbono, inclusive link e na sua traseira assimétrica. Minimiza bobs e ajuda na leitura do terreno. A Evo vem equipada com grupos Run Eagle GX de 12 velocidades. E a versão Comp com NX também de 12 velocidades. Para a versão Evo, os amortecedores ficam por conta da DT Suisse, com trava simultânea de 3 estágios no guidão. Já na versão Comp, os amortecedores RockShox. Invictus, aqui está tudo o que você procura em uma verdadeira mountain bike.